Eu falo galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um V-Jax aqui, mano, de Drive World E hoje a gente vai aqui dar uma mexidinha no nosso Mustang, que já tá com 974 cavalos, tá ligado? E também fazer algumas corridinhas com ele, então já deixa seu joinha, porque eu já juntei 375 mil em live E a gente vai comprar um Carangão++ hoje, vamos ver como é que o nosso Mustang tá se saindo aqui nesse rolê hoje E vambora, partiu Eita, mano, mexi nesse Mustang aqui, que ele tá a coisa mais linda do momento, hein Tomara que continue assim Nossa, o Mustang, o GTR do cara ali tá andando, viu? O GTR do camarada ali tá andando, será que eu vou conseguir buscar? Mano, já deixa seu joinha, se inscreve no canal pra ficar por dentro de todo o conteúdo Porque eu tô aí na busca do GTR ali, meu parceiro Caramba, o GTR do cara tá andando, viu, véi? Você tá maluco, nossa, olha esse outro aqui Mustangão do cara, como é que tá andando? Você tá maluco, hein? Nossa, os dois tá andando demais Meu Mustang não tá isso tudo ainda não, meu Mustang ainda tá V8, pô Meu Mustang é V8 Nossa, eu tô junto, meu parceiro, eu tô junto Eu tô junto Só que o meu carro parece que não tá pegando a mesma envolvência dos caras Ah, perdi o checkpoint Tá de sacanagem Eu tava juntão com os caras, mano Perdi o checkpoint, véi Eu tava tentando fazer uma doideira ali, mano, mas tá suave Eita Pressão minha, o cara bateu O cara bateu? Eu vi alguém batendo ali Fiquei em segundo, fiquei em segundo, tá bom Fiquei em segundo, o cara tá de GTR, mano Eu acho que eu vou comprar o GTR pra mim, hein Vamos lá dar uma olhada na loja, mano O GTR tá valendo R$85.000 Eu consigo tunar ele ainda, hein Mas eu queria pegar, tipo, algo mais, mais, mano Sei lá, com V10, ó, tá vendo? Não sei, mano Porque carro, o carro mais ou menos assim eu tenho Me liga, como é que esse aqui tá? Cê tá maluco, véi, dezão, mano, ó Grupo Eu vou comprar, hein Tô achando que eu vou comprar Comprei Vou comprar Gastei meu dinheiro Eita Vou dar uma tunada, né Será que eu tenho... Será que aqueles R$131.000 ali eu consigo tunar, mano? Vamos lá na garagem Deixa eu dar uma olhada aqui, o que a gente consegue fazer Motor Não vou trocar o motor que já tá de V10, né, parceira? Beleza Pistão, R$50.000 Cê tá doido Ó, manivela de corrida Mais R$50.000 Eita R$939.000, caramba, véi Nossa, os trens aqui é tudo caro, né? Até tá maluco Olha pra você ver A aspiração Meu Deus, mano Dá pra botar a micharia num negócio aqui, ó Já vai pra R$800.000 e pouco Eu acho que eu já vou ter um carro mais e mais, né? Eu vi de nitros R$75.000, mano É tudo muito caro O que, véi? Cê tá doido Vou comprar esse que sobrou R$37.000 R$37.000 Vou botar esse turbo aqui, ó R$970.000 Não tem dinheiro pra exaustão Não tem dinheiro pra mais nada Mano, eu gastei tudo Nesse carro aqui Tomara que tenha ficado bom, né? Esse... Ó Nossa O carro tá abusado, hein? Eu nem mexi na relação, mano Vamos ver como é que tá essa relação aqui Nossa, ele tem sete marchas Sete marchas Pera aí Eu acho que dá pra gente dar uma mexida, hein? Acho que dá pra gente dar uma mexida Pera aí Vou mexer só um pouquinho aqui, ó Eu acho que aqui tá bom Deixa eu ver Deixa eu ver se ele vai ter torque Tá andando, tá meu R8 Vamos ver quantos quilômetros por hora ele vai pegar agora, rapaziada Eu acho que ele tá mais pra curva, viu, rapaziada Tá mais pra curva Eu botei 400 ali Ó 409 na descida agora 407 Eu acho que dá pra mexer mais um pouquinho, hein? Eu já sei o que eu vou fazer Em vez de eu fazer uma relação inteira Eu vou tentar botar a sétima Um pouquinho mais longa Deixa eu ver se ele não vai morrer Ele vai continuar fazendo curva E se eu precisar Olha lá, ó Qualquer Vamos Vamos uma corrida com ele pra ver Vamos uma corrida com ele Qualquer Clássico qualquer Deixa eu reivindicar um prêmio aqui Game 15 Vamos ver se vai dar a bala Galera aí Vamos ver se aquele GTR vai dar conta desse V10 agora Eu acho que não dá conta não, hein, rapaziada O que vocês acham? Deixa aí nos comentários Vamos lá, hein Eita Eu acho que meu carro aqui é o mais potente Se for para apoiar Tem uns GTR louco da vida aí Mas eu acho que não dá conta não Não sei Pode ser que sim Pode ser que não Aê Tô aqui, meu parceiro Nossa Eu já deixei Foi todo mundo falando, hein Você tá louco? Agora o bicho tá bom, parceiro Nossa, se faz curva, tá? Ih, fiquei que é o GTR na fila do pão Melhor carrinho que nós pegamos até agora Não tô vendo nem os caras do GTR mais Nossa, o carro é muito bom, velho Aê, pô Agora eu arrumei um carro top Quase que eu errei a curva ali, velho Pô, tem um GTR passando ali loucamente Nossa, mano Nós ganhou bonito Cadê? Chegou ninguém ainda Ó, chegou o GTR agora Mano Será que esse carro tá bom? Ó só pra você ver A classe do cara ali do Jonas, ó A classe do Jonas Tá 1027 Ele nem chegou perto de mim, mano Caramba É a melhor coisa que se comprar, mano É comprar uns carros assim Nossa, esse carro tá bom demais, meu parceiro Você tá maluco Aí agora eu abaixo o meu Mustang Boto ele pra classe 600 Tá ligado? E eu acho que a coisa vai andar, meu parceiro Olha aí Já vou na corrida desse menino aqui, ó Já vou Já vou junto com essa rapaziada aqui, ó Vamos lá Deixa eu ver se eu dou conta Olha lá, ó Vai começar a corrida na descida Nossa senhora Esse carro tá demais, meu parceiro Nossa, o carro tá pelão, velho Os caras não pegam não, tá? Nossa, eu deixei meu carro estratosférico E olha que eu nem deixei ele mais, hein Tá original praticamente Ué, mano Como é que esse carro tá, só Ganhei Os caras saíram até da corrida Que carro bom, mano AK-47 ali Ó, AK, eu acho que você não dá conta desse carro aqui agora não, viu, doido A pista tá andando demais Deixa eu ver o que ele mandou aqui É, tá arrumando o que pra hoje? Tô ganhando os outros, AK Vão corridinha nós dois ali Vou mandar pra ele, vem cá Vem cá Vou mandar pra ele Ó Vamos ver se ele vai dar conta Vamos ver se o AK-47 vai dar conta Aquele GTR dele ali, mano Tá de V10 Tá ligado? Vamos ver Será que o GTR dele vai dar conta, mano? Tá em cauta ou não Vamos lá Vamos ver se ele vai dar conta Ele der conta Eu acho que meu carro tá melhor do que o dele Eu tô sem nitro até agora Agora eu usei nitro Bora O carro tá original, né O dele tá de V10 fuçado Vamos lá Nossa, mano Será que ele vai dar conta? Dá conta não, mano R8, o bengador de GTR aí, ó Pega não, parceiro Esse aqui tá andando demais Ó É, mano Achei o carro Nossa, quase que eu rodei É Tem boi não, meu parceiro Tem boi não O R8 tá jogando que sabe Caramba Tem boi não Tá andando esse aqui, viu Tá andando Você viu? Tomou pau pro jeito Tomou pau Andando Andando Andando, meu parceiro Receba Vou tirar uma tamba aqui E aí, rapaziada O que vocês acharam do R8? Compensa? Não compensa? Deixa aí nos comentários, beleza? Mas assim Eu gostei do que eu vi, mano Eu gostei do que eu vi Agradei demais O que vocês acharam? Tá andando Eu vou ficando nessa, mano Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus E comenta aqui embaixo Se você tem um carro mais forte que esse É nóis Valeu